Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Sua contribuição significa muito para nós. Vamos à oração! Atenção! Para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante! Pelas horas que se seguem e pelas palavras aqui proferidas, que debaixo do santo poder de meu Exu Tranca Rua das Almas que tanto admiro e tenho fé, tu, fulano, não possas comer, nem beber, nem dormir, nem descansar, nem trabalhar, nem estar em parte alguma do mundo sem que esteja em minha companhia. Assim como a escuridão é a ausência de luz, assim será o seu coração, fulano, escuro, vazio, solitário e sem amor a cada hora que se passar sem você me ter em sua vida. Que meu Exu Tranca Rua das Almas com toda sua força e seu poder possa dominar fulano e lhe fazer perceber que sem mim, seu nome, jamais conseguirá ser feliz. Que com seu poder, meu Tranca Rua, você possa mover os ventos e me levar aos pensamentos de fulano para que ele possa pensar em mim, seu nome, a cada segundo do seu dia. Me coloca dentro do seu coração, dos seus pensamentos, de sua mente, e que fulano não possa aguentar de solidão e se volte para mim como um cordeiro manso e dócil. Faz fulano trocar os dias pelas noites, que ao dia não consiga trabalhar, nem se concentrar em nada que venha fazer, que à noite não consiga dormir, nem sono ele tenha e a única coisa que consiga fazer seja pensar em mim a todo instante. Que meu Tranca Rua possa virar o juízo e os pensamentos de fulano, o fazendo-me desejar de um jeito que jamais desejou alguém em sua vida. Que passe horas e horas pensando em mim, seu nome, lembrando do meu sorriso, da minha voz, do meu cheiro, do meu olhar, e que assim seja e assim será. Mesmo quando fulano já estiver comigo, que me assuma de vez em sua vida. Que me assuma para todos e que jamais tenha vergonha de mim, seu nome. Mesmo quando o tempo passar e o meu corpo, o destino se encarregar de modificar, fulano ainda vai me amar e me desejar como se fosse a primeira vez. Assim o meu Exu Tranca Rua das Almas fará, e já está fazendo. Tudo já está acontecendo e sem demora fulano vai vir me procurar. Que os seus olhos fiquem cegos para as outras pessoas que não sejam eu, seu nome. E que jamais ouça quem possa lhe fazer mudar de opinião ou de pensamentos, pois eu estarei sempre em seu coração. Que fulano se volte a mim de todo o seu corpo, alma e vida. Que ele possa estar sempre comigo, sendo fiel a mim e sempre amoroso, sincero, leal, honesto, e que nunca me falte com a verdade. Mas que a verdade possa ser sempre me amar e sempre declarar todo o amor que ele sente por mim, seu nome. Que fulano me faça feliz e eu, seu nome, o faça feliz para sempre. Que nosso amor possa aumentar e se fortalecer a cada dia a mais, tanto pelo lado espiritual como no material e também na cama. Amarro as sete pontas da vida de fulano e domino as suas forças, suas fraquezas, seus sentimentos e seu destino, tanto no mundo físico como no espiritual, para que ele jamais possa fugir, se afastar ou me deixar, seja na carne ou no amor, nos sentimentos ou na dor, pois somente eu, seu nome, terei esse poder sobre a vida de fulano. Salve as almas sofredoras e todas as que também padeceram por amor, as que foram esquecidas e as que nunca foram lembradas. E salve o meu tranca-rua que caminhou entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Meu Exu tranca-rua das almas e todas as almas que lhe acompanham. Sou conhecedor da tua grandeza e aos teus pés venho em busca da sua ajuda. Que tua força e teu poder possam se manifestar ao meu favor e hoje a minha imagem fará parte dos pensamentos de fulano e em nenhum instante ele conseguirá me esquecer ou parar de pensar em mim, seu nome. Serei parte dos seus desejos, serei parte das suas vontades, serei o que ninguém nunca foi na vida de fulano e ele jamais conseguirá me esquecer e menos ainda com outra sentir prazer. Pois seus desejos estão ligados somente a mim, seu nome. As portas do seu coração hão de se fechar para o mundo e para todos, pois somente eu estarei no centro de suas atenções e somente eu terei a chave para invadir todos os caminhos do seu corpo que levam direto ao seu coração e assim o farei. Nenhuma hora a mais vai se passar sem que você não venha me procurar para a gente fazer amor fulano. Tu me desejarás em casa, na rua, no trabalho, seja onde for, mas você sempre há de me desejar e de tudo fará para me ter e me fazer feliz. Será a sensação mais gostosa que você já sentiu em toda a sua vida e isso lhe fará nunca querer estar em outros braços, porque com outra pessoa tu jamais irás sentir o mesmo prazer, mesmo que você busque outra pessoa fulano. Só irás se decepcionar porque na cama nem tu e nem ela irão gostar ou conseguir se satisfazer. Será um tormento a mais, será mais uma decepção e será sempre assim até o dia em que você me entregar o seu coração. Não terá descanso algum e vagarás todos os dias sem destino, sem direção. Entregue a solidão e mais cedo ou mais tarde você irá se perguntar por que resiste em me amar e não assumir de vez a nossa união. Se for por orgulho, que meu Exu Tranca Rua possa quebrar. Se for por raiva, mágoa ou rancor, que meu Tranca Rua possa dele tirar. E se for por falta de amor ou por outra pessoa ter tomado o meu lugar, que meu Tranca Rua possa se separar e ir buscar fulano aonde quer que ele esteja. Que fulano volte apaixonado, me amando, me desejando e feliz por me ter novamente. Que essa pessoa, se ela existir, com ele nunca mais volte a se encontrar e nem os seus caminhos se cruzem novamente. Que nunca mais sintam desejos um pelo outro e que entre eles só haja raiva, tristeza e dor. Se não me aceitar de volta e voltar a me amar verdadeiramente, Fulano sofrerá setenta vezes sete. Tu, fulano, passará por tormentos, sofrimentos e dores, caso tente renunciar o nosso amor. Que debaixo do santo poder do meu Exu Tranca Rua das almas, que tanto admiro e tenho fé, enquanto você, fulano, não se voltar para junto de mim, o seu descanso será como vivem as almas no purgatório, queimando e vagando constantemente pelo mundo, como o vento no ar, as ondas no mar, a maré a subir e a descer, sempre em constante movimento. Será esse o descanso que te dou enquanto a mim, seu nome. Tu não vieres definitivamente para sempre. Que o amor, assim como a felicidade, venham a mim, então verei sua glória nos meus dias. Esta humilde oração que levanto a você hoje é com muita fé e esperança, para que eu tenha fulano ao meu lado, para que não sinta mais a solidão em que me encontro agora. Venha a mim com seu poder maravilhoso, Exu Tranca Rua. Afaste de mim todo o mal que quer me prejudicar, da mesma forma os espíritos contrários que querem dificultar essa união pela qual estou lhe pedindo. Grande e poderoso Exu Tranca Rua das almas, faça fulano delirar com minha imagem em sua mente. Faça ele se desesperar de amor por mim, para que venha até a mim o mais rápido possível, transtornado, precisando da minha presença. Fulano virá de arrasto como cobra, submisso, sem defesa, me dizendo que me ama e que quer ser meu homem e somente meu. Tranca Rua, grande e poderoso, tu vais atormentar a mente de fulano, fazendo ele temer não ficar comigo. Tu vais colocar em sua mente todas as consequências terríveis, caso ele não venha ficar comigo. Tu vais mostrar a ele todo o sofrimento que lhe será empregado, caso ele não seja meu homem, meu namorado, meu marido fiel. Ele vai sofrer todas as terríveis consequências do sofrimento, da angústia, da tristeza, da dor, do desespero. Vai padecer, vai ficar doente, vai ficar fraco, derrotado e humilhado. Vai sentir todo o remorso de ter errado. Tu tranca a rua, vais usar o poder da magia para enfeitiçar fulano. Depois de mostrar todo o mal que lhe será causado, caso não venha ficar comigo, mostre a bênção e paz que ele terá ao ser meu homem. Mostre como seremos felizes, como vamos viver momentos maravilhosos, como vamos desfrutar do nosso amor tão lindo. Hoje mesmo, tu, fulano, irás se perguntar por que continuar perdendo mais tempo sem vir me ver, se isso só vai aumentar ainda mais a sua dor e a saudade que eu causo em você. Essas são as palavras que já estão a se cumprir. Salve, meu Exu Tranca Rua das almas e todas as almas que estão a lhe seguir e que farão meu pedido se realizar. Muito obrigada, meu Exu Tranca Rua. Esse é o nome ao qual serei grata e para sempre irei lembrar. Agradeço e acredito no poder dessa oração e sei que hoje mesmo vou ter fulano junto a mim para sempre. Creio na força e na magia de meu Exu Tranca Rua das almas e que assim se realize conforme minha vontade. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de R$ 20,00 para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!